A rabada tá bonita! Tá de quanto a rabada, seu Nissinho? 25 quilos. 25, é. Primeira. E a carne de guisar? De guisar 24. Quem quiser comprar, vem pra cá. O patrão já tá chegando pra comprar uma carnezinha. Bom dia, meu querido. Bom dia. Sempre compra, seu Nissinho? Sempre compra ele. As carnes dele é muito boas e... Sempre compra ele. Faz tempo. Um ajeitadozinho, um chorinho. Sempre tem um chorinho e dá a primeira. É assim que o cliente quer, né? É assim mesmo, isso mesmo. É verdade, pessoal. Aqui também tem a carne de porco. A partir de quanto aqui o porco, patrão? Tem assim, pernil, pisteta, 18 reais. Aí tem paletinho assim, a 18. Costela, 17. Tem o sarapadã ainda, 17 reais o quilinho. Quem quiser comprar. Fala com o Júnior. E, pessoal, olha lá. Aqui também tem carne de boi, ó. Tá a partir de quanto aqui a carne, Cícero? Bom dia. Bom dia, amigo. A carne de quanto? A carne tá de 23, peito 22. Temos também chão de dentro, 28. E a famosa bisteca, 28 reais. Se quem quiser comprar uma carne primeira... Só em Cícero, machante. Pode vir pra cá. A gente tá direto do Novo Horizonte. Aqui também tem bisteca, chambaril. E a carne tá de forma aqui, Cícero. Opa, é assim, ó. 22 reais, 22, ó. 22? É, 22. Chega pra cá? Aqui é 22. Não aguenta, não. É preço promocional. É promoção, aqui é 22. Quem quiser comprar, é só vir aqui na tarinha. É, vem pra cá. Olha lá, gente. Senta o dedo no like. Aqui também tem a carne que eu vou te contar. Olha a qualidade aqui, pessoal. É, e já tem aqui uns bifes, rapaz. Que carne é essa aqui, patrão? Essa aqui é o bifezinho da Xan. Tá de 30 reais sem osso. Essa aqui é a perna, que chama colchão duro. Tá de 28 sem osso. A bistequinha é 27 da paletazinha. 24 assim, costela. E o peito, 23. A carne de primeira, né? Primeira. E tem a paletazinha assim, ó, de 27. Quem quiser comprar uma carne... Fala com o Joss Machando todos os domingos. Aqui no Novo Horizonte. É. Na quarta-feira é porco. Na quarta é só porco, né? Só porco, é. A média de preço do porco? É 17, 18. Aí depende da carne. Depende da carne, viu? Obrigado aí, viu? A gente tá direto do Novo Horizonte. E por aqui tá chegando a batata, pessoal. Tá ali quanto é que é a batata, padrão? É 3 reais a batata. Tá chegando agora, né? Tá chegando agora. Deu uma baixadinha ou não? Deu uma baixadinha. Era 4 reais. Pô, você tá vendendo por 3? É, 3 reais. Aqui é da sua planta, é? É, do meu prantinho mesmo. E o camarada pode escolher tanto da branca... Como da vermelha. 3 pontos. 3 pontos. E a macaxeira, padrão? A macaxeira é 4 reais, filho. Papo na panela. Papo na panela. E quem quiser comprar, de frente do açougue, né? É, de frente do açougue. É só vir aqui na banca... De Disson. Opa, olha a macaxeira aqui, pessoal. Macaxeira e batata. Edinha Santos. Aqui também tem tomate gigante, rapaz. Tá de quanto a tomate graúda, padrão? 4 reais. O quilo? Isso. 4 pontos. O quilo. 4 pontos, pessoal. Tem também batadinha aqui, ó. E a cebola. E aqui tem a banca do Pio Fofinho, rapaz. Bom dia, Pio. Aqui, bom dia. Aqui é o melhor preço da feira, viu? Ligou, demorou, mas chegou. Qualquer bacia é 2 reais e ganha mais a bolsa de graça. É na baciada. É na baciada. 2 reais e ganha a bolsa de graça. Não paga nenhuma a bolsa para levar, viu? E a tomate num quilo? A tomate é 3 reais o quilo. Levando 2, faz 5 e ganha a bolsa. Deu uma baixadinha, né, Pio? Deu uma baixadinha. Graças a Deus, né? E quem quiser comprar barato... Barraca do Pio Fofinho. Pio Fofinho, rapaz. Chega pra cá. Senta o dedo no like. A gente tá direto do Novo Horizonte. Feira maravilhosa, pessoal. Aqui também tem um abacate graúdo, ué. Olha a lapa do abacate. Eu acho que é o vendedor. Deu uma saída aqui, pessoal. Tem também batata aqui com força, rapaz. Cara, dá lapa de batata, né, pessoal? Ótima, né, cara? E quantas essas batatas? Olha o preço hoje tá formidável. 2,50. É, o senhor falou 2,50? É, 2,50. Deu uma baixada, né, batata? Perfeitamente. Todo mundo compra batata e fica feliz. Batata é forte, né? Com certeza. Muscular, né? Olha, 2,50 aqui, pessoal. É um preço excelente, né? Perfeitamente. Convido todos, né? Que compareçam aqui. Aguardo. Opa, bora comer batata, pessoal. E nesse preço aqui, eu vou te contar, viu? Vamos girando direto do Novo Horizonte. Aqui tá chegando até um abacate. Eita abacate graúdo, né, patrão? Abacate é da moda mesmo. Sabe quanto esse bichão? Esse bichão é de 2 reais. Faz agora um abacate desse e vai te contar, viu? Dá um... Vem com a torcida do Palmeiras, né? Até o abacate é verdinho. Com certeza. Olha aí. Essa aqui é a prata de casa, né? É. E essa jaca abacate? A jaca é de primeira também. Vê se tem que ver a jaca boa, aparece aqui. Sabe quanto? A jaca é... Todo preço tem. Aí eu vendo no retalho, hein? Os pedaços de 4 reais, de 5. Agora é de primeira. Quem nunca comeu jaca boa, vem aqui. Aquela jaca rola. Oxe. É da pré-dier, é extra mesmo, é extra. É tudo dura, não? Tudo dura. Eita, pessoal. Jaca dura é boa demais, né, patrão? Oxe, é boa demais, mas é de primeira mesmo. Até pra fazer um docinho, hein? Oxe, é só chegar aqui. E quem quiser comprar, vem na banca... De Tota. É o Tota Palmeirense, pessoal. Até o abacate verdinho, ó. É de acordo... É de abacate. Olha a lapa do abacate, hein? Um bicho desse dá um copo cheio de vitamina, né? Oxe, só um não, dá uns dois. É verdade. Bom, quem quiser comprar, vem pra cá. Vem pra cá. Chega pra cá. Vamos aguardando. Opa! A gente tá direto no horizonte e aqui tem tudo de bom, pessoal. A tapioca tá sendo feita agora, né? Bom dia. Fazendo agora. Bom dia, patrão. E é com bastante coco, né? É com muito coco pra o povo comer mesmo, pra ficar forte. Eita, tá saindo por conta a tapioca? De dois reais. Ó, já subiu o cheiro aqui, pessoal. Subiu o cheiro. Eu tô bem, obrigado. Aqui ó, pra o povo comer, chegar aqui na barraca da dona Vilma, vim com saúde, pai, comer bem muito com coco. Aqui vai ser o beiju, é? É, o beiju bem gostoso agora, recheado. E tá de quando o beiju? É, dois também. É, tudo baratinho, né? É, tudo baratinho. Quem quiser comprar. Na banca da dona Vilma, quem vem é mesmo. Chega pra banca da dona Vilma, pessoal. Eu sou a benção e saúde, pai, meu. Amém. Seu programa. E vamos seguindo direto do novo horizonte. O tempo tá, o céu é um pouco nublado, né? Aqui tem tudo de bom. Aqui também a gente tem o pé de moleque, ó. Olha lá, gente. E aqui é na palha da bananeira, hein? É o tradicional. Aqui tem a parte dos cereais. Aqui tem até a farinha. Tá de conta a farinha aqui, patrão? Bom dia. Responda aí. Tem R$7,00, meu patrão, viu? R$7,00, é isso mesmo. E o feijão, patrão? O feijão, patrão, tem a partir de R$8,00, viu? A partir de R$8,00 tu tá levando um feijão de qualidade já. Tem até o pretinho, né? E apoio, o pretinho primeiro pra fazer aquela feijoada boa, né? Aí tem bastante ferro, feijão preto, né? Aí tá certo, é isso mesmo. Tá de quanto, patrão? Meu patrão preto tá de R$8,00, viu, o quilo? A partir de R$8,00, você tá levando um feijão de qualidade pra sua casa. E quem quiser comprar essa vai vir na banca? Só vim aqui na banca do Thier. O Thier. Falar com o Thier. Aqui bem pertinho do açougue, né? É, aí tá certo. Mesmo de frente do açougue, não tem? Olha lá, pessoal. E a farinha é bem novinha, né? É, bem novinha, meu patrão. Farinha boa de qualidade. Chega pra cá. Aqui também tá chegando o coentro, ó. Tá de quanto, Moral Coentro? Bom dia. Bom dia, R$2,00. Ó, aqui. Já tem até a cebolinha, né, Moral? Tem, pô. Pra temperar a carne. Vou esconder aqui, pessoal. Aqui também tem as bananas. Olha lá. Tem até a banana maçã, rapaz. Aqui também tem a quenga. Olha lá. Carlos Eduardo. É, aqui é a quenga cobiçada, rapaz. Tá de quanto, Cícero? R$5,00 ainda. A cobiçada e a mais charmosa, viu? Bom dia. Bom dia pra todos. Continua R$5,00, né? R$5,00 ainda a promoção, aí. Aproveitar e já tô começando a fazer a promoção do Dia das Mães, já, viu? Não é nem da Semana Santa? Não, do Dia das Mães. Olha aqui, pessoal. E tem aqui uma piaba gigante. Tem, essa aí é a piaba sardinha, que é o caritinho. Aqui é o tilápio, R$18,00 o quilo. Esse é R$10,00, piaba é R$10,00. Certo. E vamos trabalhar, né, campo? Vamos trabalhar, né, Cícero? Vamos trabalhar no meio cedo do dia. Dizem que quando a noite é boa, as estrelas começam a aparecer cedo. Nós estamos aqui pra isso. R$0,00. Cícero agora virou poeta, né? Não, vamos imitar um pouco, né? É desse jeito. É de quanto a espera? Dez reais. E o seu Zé Neck tá querendo comprar uma piabinha, né, seu Zé? Tô olhando. Eu vendo na Semana Santa. Uma bicha dessa assada, né? É. Na Semana Santa eu vendo lá. Ah, o seu vende? Vendo. Todo ano eu vendo. Lá na Panelas. Ah, na Panela Velha de Guerra. Aí é o panelense. Vemos quase todo dia, sabe? Olha lá. E o tio tá desmanchando a feira, tio? Já pô, tô sim. E eu quero mandar um alô pra Doscóigo. Pra Sebastião João dos Santos, Maria Aparecida e Silene Severina dos Santos. Eita, o pessoal tá lá no interior de São Paulo. Isso, isso. Doscóigo. Um abraço o pessoal lá, né? Falou. Valeu, Cícero. Valeu, Campos. Um bom dia a todos. Uma boa filha. E vamos lá, pessoal. Aqui também tem mais peixe. É, meu querido, o Endel Magalhães. Tá chegando a Semana Santa, rapaz. É sucesso o peixe, né, padrão? Sucesso, padrão. A de quando o quilo da tilapa? Por enquanto tá de dezoito. Aí na Semana Santa, ele vai chegar a vinte. Esse, por enquanto, vem aumento, né? Vem aumento. Sei lá, pra traíra gigante. E quanta bicho, quanta? Traíra com dois quilos, por dezoito reais o quilo. Olha. Dois quilos. Tem também a piaba pequena, tem a piaba grande. Tem o peixe salgado, tem o camarão. Tem de tudo aqui na barraca de Paulo. Quem quiser comprar, é só vir na banca. Só vir na banca do menino do peixe. Chega pra cá. Chega pra cá. A banha vai estar em altinho, né? Quer dizer, amanhã não, perdão. Não, foi ontem, né? Foi ontem, foi ontem a feira de outubro. Mas eu achando que hoje era sexto, hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Hoje é aquém do bairro do Horizonte. É verdade. A sua terra que eu comprei. É verdade, pessoal. E tem aqui a canecada de camarão, tá? De quanto? A canecada de camarão de cinco reais e tem um quilo dele de vinte. Barato, né, rapaz? É, vinte e o quilo. Olha a taíra. Olha como é a taíra. Quem quiser comprar, vem pra cá. Tá de quanto? Tá de dezoito. Tem o filé de melusa também de dezoito. Tem a traíra de dezoito. Tem a fiaba de grande de três. Tem a pequena de dezesseis. E tem o peixe pequeno de dez. Tem um atendimento bom, né? Atendimento bom. E o peixe presquinho, chega pra cá. Chega pra cá, pessoal. Olha lá. E vamos girando, né? Vamos girando. Senta o dedo no like. Aqui também tem bolacha. Dá pra tomar um cafezinho aqui, né, pessoal? E aqui também tem os bolos, ó. Agora chegou uma lapa de pé de alface, rapaz. Tá de quanto aqui, patrão? Três reais. Ah, bicho é gigante, né? É. Tem ajeitado esse preço mesmo. É. Agora o bicho tá grande mesmo, pessoal. Ó aqui, ó. Olha lá. E quem quiser comprar, é só falar direto... Cuca. É o seu cuca. Cuca. E o coentro, tá de quanto, seu cuca? Dois. Dois, quanto? É. É o cheiroso. É, cheiroso. Olha aqui, pessoal. Olha o coentro. E quem quiser comprar, vem na banca do seu cuca. Senta o dedo no like. Aqui também tem uma banana gigante. Tá de quanto, garotinha? Quatro. Eita, agora a banana tá grande, né? Quatro conto aqui, gente. Ó. Olha a lapa da banana. E tem também um abacate bem grande. E o abacate? Sim. Cinco conto. Tá meio caro, né? Tá meio caro aqui, pessoal. Cinco conto. Aqui também tem uma banca que é realmente uma delícia. Olha lá. É a banca do bolo, rapaz. Tá de quanto o quilo do bolo? Bom dia. Tá de 14 o quilo, irmão. Bom dia. E são diversos os sabores. É. Tem macaxeira, engorda-marido. Tem o mandioca mole também, assim, ó. Mandioca mole? É. Esse aqui é diferente, né? É. Tem o sabor de leite e tem o sabor de mandioca. Ele assim também, recheado. E dele inteiro, né? É. Tem eles assim inteiro. Tem a metade. Ele leva a metade. Tá de quanto ele inteiro? Tá de 12 e tem de 10 também. Aqui é um bolo que você fabrica. É. Fabricação própria. Não tem conservante, natural. É bom. E quem quiser comprar, só vem na banca. Dá e manda o bolo. Olha lá, gente. Chega para o bolo. E senta o dedo no like, Brasil. Aqui também tem guandu, rapaz. É guandu na bacia, né, patrão? Verdade. E um bichinho daquele, uma carninha, vai bem, né? Vai, vai. Carne de porco. Eita, com a carne de porco, hein? É, é. E tá de quanto, vendedora? Quanto? É cinco reais a passeada. A passeada. Cinco conto aqui, pessoal. Cinco conto. E o chuchu, Josa? É, quatro por dois. Ah, cinquenta centavos. É, diga, olha, diga o povo lá, quem quiser, pegando em corda, venha para cá, velho. Para a feria. Joga, joga. Eita, já tá todo debulhado. É, quinze real a bolsa. Quinze conto. Deu uma subida, né, patrão? Verdade. Subiu aqui o negócio, viu? Quinze conto. E vamos girando direto do Novo Horizonte. Aqui também tem os moião. E chegou aqui uma carroça cheia de coentro, rapaz. Tá de coentro ali. Tá de quanto o coentro, patrão? Quanto real, hein? Duas conto. Olha, o cheiroso, né? É. Para temperar a comida, tem que ter. É bom. Tem que ter o coentro de dois reais aqui, ó. E tem macaxeira, papa na panela. Batata. E banana tá chegando aqui com força, gente. Olha lá. Tá a partir de quanto a banana, patrão? Ô, pessoal, é dois reais aí, Benza Palma. E aqui é de três reais. Olha, a partir de dois reais. Isso. E já tem banana. E aqui também tem a azeitona, rapaz. Olha só. E o patrão tá caprichando na bacia aqui, né, padrão? É, irmão. Tô caprichando direitinho, senhor. Eita, tá saindo de bocão da bacia dessa. Dois reais. Baratinho, né, rapaz? Baratinho demais. Baratinho. Tem docinha. Docinha da Silva. Olha lá, pessoal. E por aqui também tem a uva. Tá de quanto a uva, patrão? A uva campiçada, doze reais. O abacate tem com força, né? Com certeza. Dois, três por cinco. Aqui tem um ajeitadozinho. Tem. Um chorinho, né? Com certeza. Três e cinco. É. E quem quiser comprar, vem na banca. Doé de frutos. Olha aqui, pessoal. É, o abacate tá grande, Darlan. Olha a lapa do abacate. Aqui também tem castanha de caju. E é uma delícia, né, senhora? Bom dia. Bom dia. Aqui é vendido num copo? No copo, num quilo. De quanto o copo? De sete, de cinco. A senhora vende num quilo, é? Vendo. E tá de quanto quilo? Cinquenta e cinco. É a castanha mais barata da feira, né? É. Essa vende de onde, senhora? Sinte e quatro. É São Joaquim, é? É São Joaquim do Monte. Ah, o pessoal de São Joaquim, cinquenta e cinco quilos. E a bicha tá bem torrada. Tá bem torradinha. E quem quiser comprar, é só vir na banca. De Zefinha. Tem um ajeitadozinho, né, Zefinha? Tem um chorinho aí. Ainda disse que tem um chorinho, hein? É, José Pinheiro. Castanha é uma delícia. E por aqui tem batata. É muita fartura, pessoal. E tá chegando aqui, ó, a acerola, rapaz. Eita, aqui é vindo dos mercados, né, padrão? É, é diretamente lá. É na bacia. É, já não é faz o moe aí, já dá uma bacia na bacia. É nos moe, é? É. Vai sair por quanto o moe? É três real a bacia. Três conto. É. E dependendo, dois por cinco? Pode ser, tem aquele chorinho, né? Tem um chorinho, né, padrão? Olha lá. E o tempo é de azeitona, rapaz. É o tempo de azeitona, né, padrão? Azeitona. Conhecido como brinco de noiva. Opa, como que é? Brinco de noiva. Brinco de noiva. Olha lá aqui. E tá de quanto a bacia de brinco de noiva? Três reais. Baratinha, né, rapaz? Barato. E o coentro, padrão? Coentro tá, dois reais. Coentro é orgânico. Agora o bicho aqui é cheiroso, né? Aqui é orgânico. Isso aí é cheiroso. E ainda vem a cebolinha. Exatamente. E quem quiser comprar na banca... Na banca de Ivanildo. Então, pessoal, tá um cheiro aqui, ó, ó, ó. E aqui tem um brinco de noiva. Aqui também tem o melão, pessoal. Sabe quando ali o melão, Mica? Bom dia. A melão agora é promoção, viu? É. No banco do Mangairro. Melão só é caro até não chegar a mercadoria no banco do Mangairro. Chegou, não tem mais preço. Tá de quanto? Três, dois. Dá pra dois contos. Dois contos do melão. Melão que era dez, é dois agora. Tem mais oitavozinho, né? Tem. Tem um coco bonito aqui, né? Tem. Primeira, primeira. O rei do coco tá aí, o rei do coco. A partir de quanto? Dois reais. A partir de dois. Na semana santa tem que ter o peixe ao coco. Tem que ter o peixe ao coco. E nós estamos por carro. Coco ou é com mica? É com mica do coco, o Mangairro e o caceteiro. E tem um bicho verde também, né? Tem o veidão. Tem o veidão que é pra ressaca, né? Tá de quanto, Mica? Dois real. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar na banca do Mangairro, é o Mica. Olha a lapa do coco, ué. Olha o coco. O bicho tá gravudo, hein? Aqui também tem banana com força, pessoal. Eita. É a banca da banana, né, patrão? É a banca da banana. Olha. A partir de quanto, patrão? A partir de um real, três por dois. Até de um real o seu tem? Tem, tem banana de um real. Graças a Deus, aqui o caba compra barato, né? É, compra barato. E o abacate tá chegando com força também na feira. É, tá chegando com força. A de quanto o abacate? É um real, três por dois. O negócio barato. É, barato, barato. É uma vitamina da hora, né? É. Ó, quem quiser comprar, só vem na banca. De Benedito aqui. O Benedito tem um ajeitado, pessoal. Tem abacate até de um real aqui, ó. Olha os bichão aqui, ó. E tem os móis de bananas. Ei, rapaz. Olha lá. E quem quiser comprar, vem pra banca do Benedito. Senta o dedo no like. José Pinheiro. Aqui também tem abacate, ó. É o tempo do abacate, pessoal. Abacate até umas horas, né? E tem abacate no shopping chão, rapaz. Olha aqui, rapaz. É, barato, barato. Da parte de quanto do abacate? No shopping chão, o abacate tá R$1,50. R$1,50. Macaxeira, R$3,00. Batata, R$2,00. Olha, R$2,00. Gira e Mundo, R$10,00. É tudo barato. E o móis de banana é tudo baratinho, tudo baratinho. É R$2,00 o móis de banana. Dois conto no shopping chão. Dois conto no shopping chão, no shopping chão. E até jaca, Cícero. E o corneiro aqui. Ih, rapaz. Esse Cícero. Olha lá. Olha lá. A gente tá direto no Horizonte. Feira fantástica. Mayara Jéssica. A Mayara tá curtindo a gente, pessoal. Aqui tem a banca do Neguinho. E o Neguinho vende tudo baratinho, né, Neguinho? É o barateiro. Limão é R$7,00 por R$2,00. R$7,00 por R$2,00. R$7,00 por R$2,00. Laranja R$4,00 por R$2,00. E a bicha tá graúda. Boa, boa e graúda. Olha aí, boa. Pimentão R$3,00 por R$2,00. R$50,00, R$2,00. Repolho R$2,00. Côvo R$1,00. Alface R$2,00, R$2,00. É baratinho. É barato. Eita Neguinho, direto de Lagoa dos Gatos, pessoal. E por aqui, muita mercadoria. Tem até a pimenta de cheiro. É Japão Goiano, pra temperar carne, né? Tem pimentão gigante. Limão. Pepino, pessoal. A brobrinha. E tem até o machixe. Eita, machixe quiabo. Tá de quanto machixe aqui, patrão? R$20,00 por R$2,00. É um negócio barato, né? É. E aqui o caba faz a machixada. E o quiabo? E o repolho. Uma quiabada, né? É. E o repolho, patrão? R$5,00. Olha, a senhora disse o quê, senhora? Que é bom demais. É bom demais. O machixe e a quiabada, não tem a pareia, não, viu? É verdade. É bom tudo. Esquece até na carne, né? Poxa, com certeza. Poxa, e é saudável. A verdura é saudável. É verdade. Beleza. Olha aqui, pessoal. Chega pra o Novo Horizonte. E senta o dedo no like, Brasil. São fresco, fresco.